Tabajara, 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 papá, papá, tapajara Tabajara Futebol Clube, o pior time do mundo Estamos aqui acompanhando o treino sem bola no Tabajara Futebol Clube O Tabajara está suando para segurar o resultado contra a equipe dos Cone Chega de treino! Seis são é muito é rim Seus bando de pereba Perebeta Se não é possível Perder de 5 a 0 num treino sem bola Pô seu Barrosinho Tem que ver que os Cone tem uma base boa Eles protegem bem a bola Fala sério Que bola o Marrentinho O treino é sem bola Isso também atrapalha um pouco É impressionante Minha gente Um vexame jamais visto E você Cala a boca Eu já baculebo que eu não te pago Não é pra tu ficar falando mal do meu time Mas seu Barrosinho O senhor não pinga na minha Há mais de 2 anos Não muda de assunto Tá sabendo Vocês da imprensa nunca mais vão poder falar mal Do Tabajara Nunca mais vão ficar dizendo Que o Tabajara é um time de perna de pau e pereba Porque o Tabajara vai deixar de ser um time de perna de pau e pereba Não Mas se falar mal do Tabajara Vai preso Vai em cana Olha só quem é minha nova contratação Quero ver falar mal do presidente da república Companheiro Eu queria dizer que eu for afeitei esse convite Porque eu estou muito bem preparado Eu tenho treinado todo fim de semana na Granja do Torto O Tabajara agora é eu e mais 10 Quer dizer Esse contoco aqui é aquele companheiro ali O Rui Vinho Gaúcho Você viu o Fantástico no domingo? Quer ver agora? Cacete Planeta vai mostrar com exclusividade trechos inéditos e que ninguém nunca viu Da entrevista feita por Chicória Maria e Pedro Mial Com o presidente Luiz Entrevistácio Lula da Silva Olha aí E presidente O que que o senhor está achando de morar aqui nesse palácio enorme? É, veja bem Meu caro Pedro Mial Esse palácio é muito grande Parece até aquela cava do Big Brother Felizmente não tem aquele telão no meio em que você aparecia Para encher o saco dos participantes Aliás, eu tenho uma curiosidade Quem era mais gostosa? A Leca ou a Sabrina? Mas presidente É muito bom estar aqui na sua casa Quanta emoção Ah bom, dona Chicória Eu pensei que você não ia falar esse negócio de quanta emoção Logo pra mim Você que se emociona com tudo É pro Fantástico Agora, presidente O senhor está bem mais magro, não é mesmo? Veja bem, companheira Chicória Eu estou malhando todos os dias Todo dia de manhã cedo eu dou uma volta no lago Depois eu dou uma volta na oposição Mais tarde eu dou uma volta nos ministros E de noite ainda dou uma volta nos empresários Vocês conhecem a minha história Vocês sabem o meu compromisso Eu prometo a esse meu povo Eu não vou descansar enquanto eu não tirar férias Presidente, para encerrar essa nossa conversa Uma mensagem para o povo brasileiro É uma mensagem? Bom, é Povo brasileiro Aqui é do Palácio da Alvorada No momento, eu e dona Mariva Não podemos atender Mas deixe o seu recado Apoio o Bip Que nós ligaremos Assim que pudermos Bip Companheiro Bip Companheiro Na semana passada O presidente Luiz Turbin Nasceu Lula da Silva Inaugurou mais uma turbina em Itaipu E no seu discurso Saudou as autoridades presentes Eu queria agradecer a prevenfa do ex-previdente do Paraguai Lino Oviado Oviado ou não? Oviedo Oviedo Ih, desculpa companheiro Foi mal E continua a ofensiva de marketing do governo Para anunciar a queda de juros O presidente Luiz Anúncio Lula da Silva Fez questão de inovar Utilizando uma linguagem mais pop Juro caiu Juro caiu Mas não adianta nada Pra quem já faliu Juro caiu Juro caiu Mas não adianta nada Pra quem já faliu Oi pessoal Que lendo você chegou até aqui Não se esqueça de avaliar o vídeo E se inscrever no canal Tabajara 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 Futebol Clube O pior time do mundo É o Tabajara contra o Real Jabuti O primeiro jogo Do início da nova fase Do Tabajara Futebol Clube Essa fase de ouro Marcada pela contratação Deste craque da política e do futebol Este verdadeiro Este indescritível Este maravilhoso Oh companheiro Já bagulhemos Dá pra tu parar de puxar meu faco Que eu devo entrar em campo Ou é pra abrir as pernas Presidente Ouça a voz da experiência O Tabajara não precisa abrir as pernas O Tabajara perde sempre de goleada Ah, entendi Então é igual negociação com o FMI Começa o jogo O Tabajara Futebol Clube Com seu magnífico reforço Enfrenta a perigosa equipe do Real Jabuti Que já mostra muita mobilidade em campo O Tabajara O Tabajara 30 minutos do primeiro tempo e o Real Jabuti já está vencendo por 43 a 0 Mesmo com a nova contratação, o Tabajara continua perdendo Então, Seu Barrosinho, não mudou nada Claro que mudou, agora a gente temo em quem botar a culpa pela derrota E a culpa é desse presidente aí que continua fazendo o mesmo jogo de sempre Esse jogo defensivista que não deixa o Tabajara crescer Peraí, companheiro Feu Barrosinho 90 minutos é muito pouco tempo pra cobrar alguma coisa Agora, depois de 4 anos, o Fio pode me cobrar Se não, um gol, pelo menos uma bola na trave, um lateral bem batido Ah, mas desse jeito a gente vai levar um chocolate, pô É, chocolate é bom Vou levar esse chocolate lá pro Fome Vero Aliás, o Águia, fepara um frango dele e vai ir lá pro Perfual também Ô, presidente, ouça a voz da experiência O senhor não leva o menor jeito pro futebol, porque o senhor não volta a fazer o que o senhor sabe Voltar pra ver o que eu fiz? Eu não vou voltar pra opor Vifão de jeito nenhum Já demorei muito pra chegar até aqui Fala sério, hein Ih, que mané falar sério, hein Aí, ô da barba Essa fala é minha, hein Fala sério, hein E daí, já repeti um monte de fala do FHF? Não posso repetir a tua? Ô, companheiro Marrentinho Tu tá muito marrento, hein Fala sério, hein Caceta e Planeta Oferecimento TAI Nova linha de chapas profissionais TAI Na sua... Legenda Adriana Zanotto